Oi pessoal, sou o Dorico Romã e vou responder sete perguntas da Videoqueque. Oi pessoal, sou o Dorico Romã e vou responder sete perguntas do Videoqueque. Como você está vendo o Grêmio nesse início de temporada? Início promissor, eu vejo que o time do Grêmio está bem sólido, um time bem forte. Nós temos algumas situações de melhoria em relação ao ano passado, que basicamente são os meninos da base, que são mais experientes, um ano mais de experiência para eles, que estão dando mais respostas, têm se tornado alternativas bem importantes. Então o Grêmio está com o mostro de que vai ser um time que vai brigar pelos principais títulos desse ano. Quais títulos você acredita que o Grêmio pode vencer em 2019? O Grêmio é candidato em todos. O Grêmio, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, são campeonatos que o Grêmio tem plenas condições de ganhar. Não é fácil ganhar um título desse, mas o Grêmio tem time para competir, sim, em qualquer um deles. Como foi trabalhar com o Renato Portaluppi? Uma experiência fantástica. Em 2016, quando o Dr. Price, num lampejo, não é nem lampejo, a experiência dele, ele definiu que o treinador dele deveria ser o Renato Portaluppi, ele sabia do que estava falando. O Renato é uma pessoa que chegou no Grêmio naquele momento, um momento conturbado, o Grêmio, com maus resultados, ele teve uma capacidade incrível de unir o grupo, de tirar do grupo o melhor do grupo podia dar, e é uma pessoa maravilhosa para trabalhar. Nós não tivemos praticamente, em 15 meses que ele estive no departamento de futebol, nós não tivemos crises no vestiário do Grêmio. O Renato tem uma capacidade muito grande de gerir o vestiário. Na verdade, pode-se dizer que tem dois Renatos. O Renato que aparece nas entrevistas, com aquele jeito dele, às vezes, brincalhão, às vezes, colocando as coisas de uma forma muito forte. Mas, internamente, ele é uma pessoa que respeita a hierarquia, respeita o clube, é uma pessoa de diálogo, que aceita conversar sobre os assuntos com muita tranquilidade. E eu digo para vocês que, realmente, o Renato Portaluppi, dentro desse grupo que se formou e que trouxe para o Grêmio tantos títulos, é uma figura fundamental. Qual contratação ou trabalho te dá mais orgulho? Foram muitas contratações que houve. Contratação em si, talvez não tenha uma que se destaque. Nós trabalhamos no sentido de trazer jogadores para o grupo. Os jogadores do Grêmio estavam com uma dificuldade de caixa muito grande. Trouxemos, por exemplo, o Paulo Vítor, o Léo Gomes, o Cortes, o Tassiano. Depois, mais tarde, o Alisson e o Tony Anderson. Foram jogadores que vieram para o Grêmio. O Jael, talvez eu até esqueça algum. Mas foram jogadores que vieram para o grupo e todos eles deram contribuição importante nas conquistas. Então, o trabalho que me dá mais orgulho foi o todo. O conjunto do trabalho, junto com a comissão técnica, junto com os analistas do Grêmio, poder prospectar jogadores que suplissem as necessidades do Grêmio, dentro das nossas possibilidades e formando esse grupo vencedor. Com o acesso à informação crescendo e os torcedores cada vez mais presentes nas redes sociais, isso atrapalha ou ajuda na hora de contratar um jogador? Eu penso que as mídias, as redes sociais, são um canal importante para o dirigente de futebol. Porque ele pode saber o sentimento da torcida. Embora muitas vezes não se possa falar coisas para explicar para o torcedor o que está acontecendo, a gente tem a sensibilidade, tem o sentimento do que a torcida está pensando e é possível direcionar o trabalho. Eu acho que ajuda e não atrapalha, não. Por que você decidiu sair do Grêmio? Bom, na época eu falei já sobre esse assunto, o que acontece é que as pessoas talvez não percebam que um jogo de futebol, ele envolve, quando é fora de Porto Alegre, por exemplo, ele envolve no mínimo três dias. Um dia antes do jogo, que é o dia da viagem de ida, o dia do jogo e o dia do retorno. E eu penso que uma pessoa, para ser dirigente de futebol e principalmente um vice-presidente de futebol, que quer efetivamente ser vice-presidente de futebol, ele tem que participar de tudo. Das reuniões, dos treinamentos, das viagens. Porque ele tem que ter a percepção, tem que ter o conhecimento de todas as coisas que acontecem para poder interceder, interferir e resolver questões pequenas que podem ter repercussões. Então, eu fiz 48 viagens nesse tempo que eu estive no futebol do Grêmio. Isso são no mínimo 150 dias de ausência de Porto Alegre e realmente é um tempo que nos custa muito de deixar de fazer outras coisas importantes na nossa vida, embora o Grêmio seja uma coisa muito importante. Mas, esse foi o motivo principal. Realmente, a demanda que existe sobre isso me levou a pedir um tempo para descansar um pouco e fazer outras coisas importantes que eu tinha para fazer. Você pretende ser candidato à presidência do clube na próxima eleição? Conseguidamente no Twitter, eu percebo o carinho da torcida. É claro, o vice-presidente de futebol, o campeão, a gente tinha aquele sonho, um slogan que passou pela torcida do Grêmio há muito tempo, sou louco por Tri-América e todo ano o Grêmio disputava o Libertadores, ficava se sonhando. E o Grêmio, eu tive a aventura de participar do grupo que levou junto com o presidente Romildo, junto com a comissão técnica, com os jogadores, com a torcida, que levou o Grêmio a essa conquista. Então, é natural que a torcida tenha esse carinho por mim. Agora, esse é um assunto que, primeiro, é cedo para se falar. Segundo, é um assunto que quem comanda é o presidente. A sucessão no Grêmio é o presidente que manda e o Odorico foi vice-presidente campeão da Libertadores, da tricampeão da Libertadores, é um torcedor do Grêmio fanático e isso é suficiente no momento. Obrigada, Odorico. Se eu pedir que tu mande um recado para o pessoal, para o presidente do Grêmio. A gestão do Grêmio nos últimos anos, desde o presidente Fábio Koff, as duas gestões do presidente Romildo, tem feito um trabalho maravilhoso pelo clube. O Grêmio saiu de uma situação muito difícil. Quem participou das gestões é testemunha da situação que encontramos no Grêmio. E hoje o Grêmio está numa situação bastante melhor, fruto desse trabalho. Então, o que eu peço para a torcida do Grêmio é que apoiem o clube. Quem puder se associar, se associe, venham aos jogos, empurrem o time, que é uma sinergia muito importante essa, a torcida empurrando o time e o time crescendo junto com a torcida. Se associe ao Grêmio, consuma produtos do Grêmio, podemos ser cada vez mais forte. Obrigado, um grande abraço a todos. A gente está fazendo alguns adendos aqui das contratações, desses 15 meses. Aqui tem contratações importantes que o senhor D'Aurico esqueceu de falar. Está conferindo no WhatsApp ali. Quem foi que eu contratei, será? Está aí. Michel, Leonora, Jael, Cortes, Barros... O Fernandinho já estava? O Fernandinho já estava emprestado e retornou. Então, o que eu esqueci, eu acho, é o Barros, o Jael, o Barros, o Michel, o Paulo Miranda e o Léo Moura. O Léo Moura era um jogador que tinha jogado em Santa Cruz e estava praticamente sem possibilidades. O Renato um dia conversando e disse, D'Aurico, pensa no Léo Moura e tal. E aí conversamos com o Léo Moura e até foi bem interessante, porque foi uma conversa direta minha com o Léo Moura, não teve intermediário nenhum, acertamos e ele veio. O Paulo Miranda já foi mais difícil, o Salzburg não quis liberar ele no primeiro momento. Passamos praticamente um ano depois para conseguir trazer o Paulo Miranda. O Michel era um jogador que tinha sido destacado na Série B e causou um certo... Causou assim, ah, o jogador da Série B é um jogador fantástico. As análises todas diziam que foi até uma indicação do analista do Grêmio. O Barrios veio com aquela coisa que o presidente Romildo falou de fazer uma loucurinha, não foi esse termo que ele usou, mas vamos fazer uma contratação de mais peso. E o Léo Gomes já foi falado, acho que era isso. Muito obrigado, D'Aurico, valeu mesmo pela atenção e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E aí